O que temos para hoje é Sanches e do Cineas. Aproveitando esse clima de dia das crianças, nós vamos voltar um pouco à nossa infância. Eu não vivi nessa época do lançamento do Sementes do Amor do Cair Entre Nós, mas eu ouvi muito Cair Entre Nós quando era criança. Em Sombra de Núvidas, essa música ficou na minha cabeça durante a leitura desses dois livros. Sim, porque o livro de hoje nós já trabalhamos o irmão dele aqui nesse canal em 2016, que é o Heróis do Passado, Lições do Presente. O autor Sérgio Rigoli, aí ele entrou em contato conosco e nos enviou os Pequenos Heróis, Grandes Lições. A gente trabalha novamente os Desbravadores que nós mencionamos aqui no mês passado, porque esse livro, além de tratar de outros heróis da Bíblia, vai ser escrito especialmente para os desbravadores. O livro Heróis do Passado, ele trata da Galeria dos Heróis da Fé. O Pequenos Heróis vai falar justamente dos heróis que não estão na galeria. Muitas vezes nós esquecemos, parece uma vez só na Bíblia, e num momento muito rápido, e que a gente nem presta atenção, não somente nas histórias deles, mas nas lições que elas nos apresentam. Desde já agradeço muitíssimo ao Sérgio Rigoli por ter entrado em contato e ter me apresentado esse livro, em especial porque eu gosto de histórias de personagens que nós não nos damos conta. A proposta desse livro para o Clube dos Desbravadores é que justamente seja uma especialidade. Na introdução do livro a gente já tem a especialidade, a que se chama Pesquisador e Investigador Bíblico 1. vai proporcionar aos desbravadores não só conhecer esses personagens aparentemente desconhecidos, mas ter um olhar de pesquisa mesmo, de análise, de olhar mais detalhadamente, e de fazer as perguntas certas. São as formas como esses heróis se destacam. Ele propõe muito isso, de você fazer a pergunta mais adequada. Além desses personagens não serem chamados de heróis, porque eles são um pouco anônimos, nós temos Cifra e Coá, duas parteiras do início do Êxodo, nós temos Eúdi, nós temos Melquisedeque, inclusive alguns personagens que não têm nome, que a Bíblia não apresenta. Não apenas por esse aspecto de não serem formalzinhos, não serem conhecidos, mas porque muitos deles nós lembramos pelos atos não heróicos. Alguns deles tiveram momentos muito divergentes. O livro trabalha muito esse aspecto das nossas escolhas, como nós alimentamos os nossos princípios. Quando chega esse momento do conflito, nós sejamos heróis. Esse é um dos pontos alvos desse livro. O fato de ser pesquisador não é apenas para que o desbravador pesquise na Bíblia essas histórias, ou ele saiba fazer uma linha cronológica. Fazer essa análise mais aprofundada, para que ele possa fazer também uma análise aprofundada dele mesmo, para não ser maniqueísta, para quando chegar o momento, ele saber valorizar a situação com a complexidade que ela é necessária, e tomar a decisão correta. Se tem uma coisa que fica muito claro em cada uma das análises desses personagens, é que primeiramente nós temos que estar sensíveis à surpresa. O segundo ponto é entender o significado de cada uma dessas coisas, das situações da Bíblia em especial, que se a gente defende realmente está conduzindo com a nossa prática. O significado que nós vemos nas experiências dos outros, para que nós não tomemos as mesmas atitudes. E o terceiro ponto é aplicar, de fato, essas lições. Ainda que o personagem que a tenha feito, que a tenha executado, seja muito pequenininho, ela é grande porque ela abarca todos, porque deveriam ser lições aprendidas por todos. Não são pequenas lições que apenas um determinado grupo ou outro deve defender ou aprender, mas são grandes lições porque toda a humanidade deveria aprender com esses pequenos personagens. É para que, de fato, nós aprendamos a examinar as histórias da Bíblia. Que nós não apenas as liamos, mas são reproduzidos que não estão aqui. São coisas que nós colocamos dentro da história dos personagens, que nós repetimos, que a Bíblia não levanta. O trabalho do investigador também é analisar por que isso é dito. E por que não é assim? O que Deus está querendo ensinar? Se eles estão ali, tem um motivo. E qual o motivo? Aí vem de nós. Nós, os investigadores, os pesquisadores, que vamos ver, porque a Bíblia é plural, e vão existir várias lições. Examinar porque não é qualquer texto que nós examinamos. Nós, leigos, talvez, não examinemos um cartaz. Nós olhamos ali as informações e pronto. Um estudante de publicidade, talvez, examine aquela obra de outra forma. Então, convite que esse livro deixa, De fato, examinemos o maior tomo de lições que nós temos à nossa disposição. E se resumem numa só. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Próximas, queridos cavaleiros andantes, esse é o nosso Em 5 Minutos deste mês. Se você, desprovador, não perca tempo, não somente para ler, mas aprender essas técnicas e aplicar essa investigação na Bíblia. Espero que isso te auxilie no teu estudo, na tua caminhada cristã. Nos vemos na semana que vem com mais um passo da nossa jornada de leitura conjunta do Grande Conflito. Passamos a continuar saindo da biblioteca que vem muito além dos manhãs de vento. Valeu!